Fala aí galera, aqui quem fala o Void, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar Total War Show 2 E galera, estamos começando aqui nosso ataque, que a gente parou de frente depois desse inimigo Então eu já pulei a primeira parte do longe, que era só clicar em cima e começar a batalha Então vamos começar essa batalha aí, que já... Então vamos lá, canhões dos dois lados Apesar de que aqui tem uma montanha chatinha, aqui não é um bom lugar para ter canhão não Seguinte, vamos botar os canhões aliás, mais para trás, porque isso daqui não dá grape shot mesmo Então não tem tanta vontade de botar aí na frente E aí na frente eu quero, peraí, vamos deixar os samurais atrás, quando eles começarem a chegar O exército deles é uma porcaria, viu, só para avisar, não espere lá a batalha épica das mil e uma picas da galáxia, não Não vai ser muito bem assim Tá, os canhões deles estão ali, tem sharp shooters Os sharp shooters são bons se eles tem um pouco de alcance para atirar Alcance não, tipo altura para poder atirar Talvez aqui eles consigam atirar de lado na galera que está do outro lado ali Mas para isso a gente, né, talvez deva tirar esses canhões aqui Ok Aham Vou pegar esses line infantry Vou botar aí, ó Duas fileiras, mais do que devido E botar mais um aqui Tudo certo, tudo certo General Fica um pouco para trás Ah, tem um ninja, né O ninja pode ficar aqui Os canhões, né, nossos grandes canhões vão começar a atirar aí Mas nisso eles têm kill zone, né Vou fazer, ó Kill zone e sharp non shot, né Então comecem a atirar aí, ó Quem vocês vão atirar? Tô ouvindo um barulho aí Uou Estão debulhando os canhões inimigos, né Tá Esse canhão Seguinte Quero que todo mundo pare de tirar Dar aquele reload maroto Tá, eu acho que eles estão prontos Então, vamos lá Um por um Quero Você Vai atirar mais ou menos aqui Você Mais ou menos aqui E você Também mais ou menos aqui, ó Bum Ali, ó Bem no meio Maravilha Logo, logo, passa aí, ó Vai chegar um Cadê? Uou Ah, esses caras estão sem linha de visão, né Quer dizer, os que atiraram Os que podiam atirar já atiraram O resto não conseguiu Então vamos deixar fire at will Uhum Uou Vocês estão atirando ali atrás, né Nos canhões dos caras Canhões de madeira, meu Não faz isso Não despedir Você vê que Fá Fraquinho, né Na frente Quando eles chegarem Ele, ó Vai dar new fire Ajoelhar Matar todo mundo Não vai ter tanto Problema, não Fica de madeira Faz o que? Faz porra nenhuma Hum, vai Tira vocês daqui Vocês podem pegar os Shogitai Pera aí Você vê que vocês estão um pouco ali Vai, vocês atiram aqui, vai Vocês aqui Bum, bum, bum Tá vendo aí, ó Vocês estão correndo ainda? Não, né Tem que esperar escorrer, galera Tem que esperar escorrer Ahn Você podia dar um gambáter Aqui entre os dois Canhões Faz assim, ó Uhum Bom, ó Que maravilha Bem no meio da formação Shogitai Que são os caras bons de briga, né De espadada Já estão apanhando Bom Acabar com as tropas mais fortes Spear leve Lime Infantry É bom matar Spear leve Um monte de Spear leve, né Sabre Cavalry É Yari Ki e tal Tem umas cavalarias que podem ser chatinhas Vamos começar a atirar neles Ó Tem Shogitai ali também É um bom alvo, sim Daí, ó Killzone pra galerias Daquela mira marota Aê Fuzila aí, galerias Lembrando Eu acho que o canhão De madeira Por incrível que pareça Ele é melhor Vou deixar chegar essa galera aqui Eu dou um gambáter Pra todo lado Mas eu acho que o canhão de madeira Eu acho que ele é melhor Pra destruir Cavalaria Porque ele passa a bola Não explode Ela vai matando Vai batendo assim Os alvos são grandes E vai matando Por incrível que pareça Eu não sei se é melhor, né Mas é melhor, sim Melhor Vai, galerias Ainda não dá pra fazer Sharp no shot Um minuto ainda Ok Logo, logo vai acabar A festa dos caras Vamos Todo mundo focar ali em cima Todo mundo ali em cima, galerias Todo mundo ali em cima Que o perigo Tá chegando aí De cavalaria Cadê o alcance aqui? Ainda não, né Vamos ver como que vai ser aí, ó Boom Boom, boom, boom Pegando aí Várias balas E ali que tal Aqui, ó Tem bastante gente Aliás, podia até Tentar bombardear O general dos caras Se bem que eles vão fugir Muito cedo Eu não quero que eles fujam Tá, é Tá todo mundo Pronto Vai bater Pra dar Aquele reload Da hora Vai dar um Gambater aí E dá Um inspire Nesses caras aqui Logo, logo vai começar Ah Tá brincando que eles vão parar Achei que eles iam vir com tudo Começaram a correr e tal Tá, vai Esses ninjas aqui Esses ninjas Vão pra lá, né Tá invisível ainda Tá bombardeando ali A galerias Atirem onde vocês quiserem Aí, ó Tá fuzilando Nossa senhora É isso Dá sharp no shot Atira onde quiser Olha isso Que maravilha Vai bater Reload Atira de novo Galera Atira de novo Nossa Já de Que rápido Esses caras já são de elite, né São os franceses Ainda mais com o Gambater e tal Ó Acho que já tá pronto pra atirar ali ou não Tá, hein Pô Nossa senhora Tá, pega aí os samurais Manda aí pra cima Vai ali, ó Aqui eles quebraram no meio, né Não achei que eles iam conseguir chegar Mas tudo bem Vamos lá Pega aí os bolquinhos Cavaleiro De arco Apesar que eles estão levando fogo De grátis ali Tá Uhum E aí, ó Sharp shooter Estão atirando? Tira aí, galerias Dá um Tira onde vocês quiserem Os samurais, né Indo pra cima Aqui Tá vendo os tiros do canhão de madeira Mas Isso aí nada Dá na mesmo Lá pra frente Pega aqueles outros lá Vocês estão pegando aí os Shogitai Vai Pega ele aí também Os canhão de madeira Acho que eles não vão lá Querer lutar por muito tempo Não Quem que mais só foi O cara do meio, né Opa Continue Foi esse cara aqui Não, foi esse aqui, ó Do meio Levou uma pancada Mas Nada Que a gente não consiga, né Verenciar Vai atrás A galera Cuidado, galera Cuidado Essas balas de canhão aí Bala de canhão do diabo Aí Matando os Shogitai Será que a gente pode jogar As bombas aí, ó As sharpshooters Estão tudo junto ali Será que eles conseguem Aí Vai, Stilinga Boa É Vamos, ninjas Vocês são ninjas Sim Vocês são ninjas, ninjas Aê Metendo a, né A lança Lança não A katana Nas costas desses caras Maravilha Opa Mas sobe um pouco De velocidade Acho que eles conseguem alcançar Tem uns canhões aqui E tal Mas Estão conseguindo Matar alguns Acho que não vão conseguir Ainda tem tempo Para conseguir Aproveita que vocês são ninjas Corre Desgracento Aê Começou a pegar A unit Já se embala Nenhum Aê Começou a pegar É, já era Size Victory É, galera Começando aqui O massacre O problema, né O medo não são as tropas Dos caras, né A quantidade de exércitos Que a gente vai ter que lutar Já estamos em guerra Com três grandes nações Que são, tipo Grandes, grandes nações Cada uma delas É tipo um terço De um Japão Não um terço não É exagero Mas Vocês entendem É muita gente Que a gente tem que lutar Sim, esses caras Estavam muito longe Eles não conseguiram chegar Também E vamos continuar Seguindo avante Tem uns caras aqui Ah, esses aqui Nossa, sobraram Os canhões E tem um segundo exército Chegando Mas acho que eles vão querer Fugir Para Exigo Tá Tá E aí O navio aqui Ainda não está Não, já está consertado Então já dá Vamos dar uns Peteleco ali O da Wara Boom Menos um Um pouco mais de XP Para o nosso general Na verdade É o Daimon É muito bom Pegar XP nele Mais um de comando Atacando na terra Ou no mar Mais velocidade Em combate Uhum Mais mira Para todas as unidades E para todos os navios Interessante Isso aqui Mais alcance Para bombardear Pela coça Legal Legal Vou pegar esses dois aqui Naval e tal Se bem que tinha um aqui Espera aí É esse que dá Honra para o Daimon Qual que é Aqui Mais um de laudade Mais um de honra Para o Daimon Tá Esse mesmo aqui Que eu preciso Pegar para ele Tá E o certo Seria pegar esse ponto Para a gente poder Caminhar para aquele último Deixa eu ver Mais um comando Defesa Resistência Fadiga Para guarnição Só É Deixa eu ver Próximo nível Deixa eu pegar Mais dois pontos Um dois Daria para fechar Comandante lendário Um Cooldown Qual que é Eu prefiro esse Que dá mira Ou Menos Cooldown aqui Mais reloading Basta duas unidades Mais 20 É eu acho que eu prefiro Esse lado aqui 20% de reload Quer dizer que vai atirar Muito mais rápido E eles não tem limite de munição Né navio Então é bem 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 interessante isso aí Começar A penalizar aqui O bar de target Acho que não conseguiu Né Assim Sem Moral Moral não Sem É movimento Tá navios Esse grupão aqui Não pode fazer muita coisa Né Os caras Tem que consertar ainda Muita coisa aí É Exércitos Os maiores Três mil Três mil Que tem que descer Pode Nossa Contra um negócio Inimigo ali É não foi Gastou aí Os movimentos Que tinham pra gastar Beleza Agora é Replenishment É segurar as terras Adquiridas E é defender As nossas terras Né Talvez eu mantenha Um exército aqui Né Que a gente vai mandar Por trem Pra defender Essa região É Acho que vou fazer isso Olha o cacete Tá vindo navio aí Por trás Pra zoar Nossas coisas Mandar o nosso segundo grupo Lá Caçar esses caras É Tá vindo Um monte de navio Isso aqui vai dar briga boa Os caras tão fugindo Querendo voltar Lá pra Pra base 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 Recém Conquistada Aliás Eu podia Tentar liberar Isso aqui Como vassalo Se bem que não Ainda não deu Realm de Vag Não vai dar Shinobi detectado Província Bombardeada Trade Roots Onde que foi Bombardeada? Foi aqui Tem que dar Reparo E aqui Essa porcaria Não tá conseguindo Pegar eles Uhum Vocês já consertaram Já né Tá Vai pra lá Junta aí Galeras Vai trazer Esses Safados Aí Do diabo Consegue chegar? Consegue Consegue Tem um cara aqui Que não tá muito legal Tá Tiramos Esses caras Continua seguindo Pode continuar Até Ô Shinobão Pera aí Vamos ver Esse cara aqui Você consegue Fazer alguma coisa? Você consegue Tentar doer lá Com esses caras 60% Vai Ah Perdeu Maravilha E assassinar 1.200 1.800 76% É uma boa chance Menos uma Geisha Tá Continua aí O bom serviço E é A gente vai Segurando Conforme possível Infelizmente Não começou Ah Eles estão bem fracos Já né São navios Que já viram Combate Tá Esse Sordado Aqui Padecer Prepara aí Que o Bagulho Vai ser Foda Deixa eu ver Tem um Carinha aqui Ele é bom Pra combate Corpo a cor Mas aqui Não tem quase Gente Combate Corpo a cor Quer dizer Ele poderia Ser bom Ah Tá Cifidane Cifidane Né Esse aqui É bom Pra unidades Mais modernas Então Seguinte Chega aqui Mais na frente Você já Comece a treinar Esses Paspalhos Tá Enchon Esse Francesinho Aí Né Você vai Entrar E vai Tirar Alguém Mas quem Que vai Ser Alguém Tira um Line Infantry Comum Line Infantry Comum Pra lá Podemos até Adiantar Aqui ó Empurrar um pouco Pra frente Essa linha De combate Por aqui Daria Daria Pra gente Atacar ali Vocês Não entraram No combate Né Fiquem aí Do lado Lógico Que eles vão Recuar Não recuaram Não sei porquê Mas tudo bem XP Boa E aí Tio Você vai Ganhar O que Aqui Mais Mira Pra todo Mundo Que tem Arco Mas não Tem Ninguém Com Arco Mais um De Comando Pra todas As situações Parece Uma boa Tá Mais Mira Para os Bodyguards Mais armadura Para os Bodyguards Tudo meio ruim Tá Vai Agressor Aí Podemos Pegar Aquele Exército Antes Que ele Entre Ali Que dá Pra você Dar Reforço Deixa eu Ver Acho que Não Né Vamos Pegar O mais Próximo Possível E vamos Ver se Dá Ah Fugiu Safado Ordinário Nossa Nossa Eu acho Que eu vou Ter que dar Um Retreat Talvez Dependendo Do que eles Tem Eles Tem Unidades Meio Ruins Mas Nossa Senhora Acho que A gente vai Perder A nossa Investir Três Exércitos Não esperava Isso Um Exército Por favor Vamos Ser Mais Exército Por Lá De In Cadê Vamos Fazer Aqui Doge Não Doge Não Oh Caceta Isso Aqui Também Não In Para aumentar Felicidade E Bagulho De Polícia É Para Policiar Essa Galera Para A gente Poder Tirar Esses Exércitos Logo Logo 4 3 Demora Um Pouquinho Para A gente Poder Fazer Tudo Isso Aqui Não Dá Problema De Infelicidade Pode Deixar Então Beleza O Ninja Está Parado Ele Não Pode Andar No Momento Rapaz Que Violência Que Vai Ser Já Foram Já É Galera Não Tem Muito Eu Acho Que A gente Vai Ser Atacado Agora Por Um Exército Tem Que Ver Exatamente Quem Vai Participar Talvez Ainda Dê Mas Daquele Jeito Que Vocês Estão Ligado Vai Fechar Meu Porto Filha Da Mãe Seu Cacete Naqueles Safados Eu Dão Sumpu É Tá querendo pegar o cara que tá sozinho Por quê? Porque é malandro Isso é malandrão Isso é vida louca Tira esse cara daí Por favor não morra Entrou no porto Boa Vai bloquear Ah não Ficou ali roubando nosso dinheiro 3 mil e pô Pelo menos ainda tá positivo Pelo menos ainda tá positivo Gostaria que desse o Realm Divide o mais rápido possível também Pra gente poder fazer logo as nossas idades da república E parar de ficar né Guardando Espaço Porto bloqueado Tá Shinobi Detectado Um monte de trade Sendo roubado É pode esquecer Trade né A gente não tem mais trade nenhum Tá Isso aqui é o que? É um shinobi inimigo Vai ter um monte de Bicho aí no meio Pra encher o saco Verdade Aliás Eu tô pensando até em fazer upgrade aqui Só pra fazer Dojo tradicional Pra poder fazer mais ninja Pra sair assassinando esse monte de agente Que vai começar a aparecer Tenham certeza que vai começar a aparecer Acho que eu vou fazer isso mesmo Vamos Deixa eu ver Isso aqui Como é que tá a ordem pública? 7 Tem financial district Isso daqui não é muito legal Mori Yakuza offices Isso daqui é mais pra felicidade Então como é que tá a ordem Deve tá boa 7 também É Faz aí Isso aqui também faz E deixa eu ver É Lá em cima pode fazer né Já que não tem muita coisa Que tá acontecendo E aí eu acho que né Vai ser um número bom de ninjas Que a gente vai poder fazer Aí o Mister Duelista Que perde pra todo mundo 45% 62% Vai na Perdeu de novo E lá 80% de chance de matar Aê ninjão Você que tá limpando esses safados aí Esse safado Tá Pega agora Os caras que tão atacando o nosso porto Capturamos um carinha Mas é de madeira né Cagando e andando com esse carinha E Vem aqui Conserta Como é que tá o porto? Tá ótimo né Então Só espera aí o reparo Vem um navio Se bem que do outro lado Vai ter briga Vai ter briga Tudo de madeira quase né Isso que é bom Fragata Os naviozinhos Mechuleta Ali também tem uns caras aí Odawara e tal Tem como pedir paz com alguém Só pra Unfriend Piss Não Sumpo Sumpo É que eu tô atacando Não queria paz com ele Então Sado Sado tá lá na frente Não quero mais coisa com ele Paz Inaceitável né Tá Vamos tentar pegar esses caras aí Espero que não dê bosta A gente dá uma boa chance de ganhar Nós temos navios bons E Temos balas Pra tacar fogo nessa galera Então Bora Tática Eu acho que não vai ter mistério Eu vou de linha mesmo E tentar passar meio que Assim de lado neles Atirando Eles provavelmente vão fazer a mesma coisa Vai ficar aquele tira tira E aí A gente vai tentando Passar pelo meio da galera Talvez eu não queira Botar minha flagship na frente Apesar que isso é a flagship Mas eu Gosto de ter um general vivo Apesar que a gente nunca sabe Quando na batalha naval Às vezes você tá felizão Ah meu general Tá vida cheia Tamo ganhando Vem uma balinha só Peraí Wait Não quero rain Quero tacar fogo nos caras A gente é ferro E eles não Então é importante Olha o naviozão aí Esse aí é o navio Dos franceses Os canhões Muito louco Grandão Gordão Ironclad Será que ele não era bom Pra bater de frente Nos navios inimigos E afundar eles Às vezes é pra isso que serve Eu não tô sabendo Tá Temos aí Armor piercing Quero todos De armor piercing Shell Que é o melhor que tem E se chegar perto A gente bota explosivo Né A grupa Todos de frente Aqui não é o que tá na frente Tá né Mas ele aguenta Ele tá com ironclad Vou botar meio que de lado Peraí Peraí O vento tá indo pra lá Então se eu vier pra cá Vou querer virar Isso Vou virar na direção do vento Acho que vai ficar melhor Vai lá Estão todos né Naquela posição de lado Esperando a gente chegar E vamos que vamos Vamos lá Tentar Se eu entrar assim de lado Será que é uma boa ideia? Ou será que é uma péssima ideia Eu chegar e começar a querer passar Com esse cara aqui né Que é nosso general Na frente de todos os navios Eu posso tentar entrar de lado Depois começar Tipo Posso ir por trás também Tentar Passar assim no meio É uma possibilidade Passar no meio dos caras Aí a gente sair Atirando dos dois lados Fora que eles podem ter Um certo fogo cruzado É Vou tentar passar com todos aqui Atirando nesse primeiro Aqui da fila Também é uma forma de abusar Da defesa deles Aqui tá meio zoada Vamos pegar todo mundo ali Fileirinha cara Fileirinha Precisa fazer motor Nossa Meio bugada Tem muita Fumaça ainda Desse lado tá bom Mas quando a gente fica Nesse ângulo aqui Começou a bugar Fumaça bugada Acho que um efeito Entrando na frente do outro Ali buga tudo Wooden Tá Eu acho que a gente vai poder Atirar Com bala explosiva Não sei não Acho que vai Quer dizer Acho que esse cara Tem um alcance maior Aí ó Tá começando a explodir Tudo As explosivas e tal Eu não devia ter usado Bom ali já Eu acho Surrender Já se rendeu Beleza Lembrando que Esse aqui tem menos canhões Mas os canhões Nem sempre são Do mesmo tipo Pode ser um canhão Muito mais forte Tá Vamos virar ali Todos nós Balas explosivas Fazendo um belo De um estrago Os outros navios Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Eu vou pegar os outros navios Todos eles vão de Bala Perfurante Só esse cara aqui Que vai Vamos virar Vai Não vai Não tem espaço suficiente Para manobrar desse jeito Pode virar Vira 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 Au General Levando o pau Vai general Você tem que ir na frente Da galera Aê Explode aí galeras Tá afundando não? Ah não Achei que tinha afundado Ah tá pegando fogo já Se ele continuar atirando E não parar Com essa palhaçada Ele vai afundar de vez Uh Um monte de Bomba aí Tá vendo aí ó Aqueles Aquelas belas Balas explosivas Explosivas não Perfurante né Perfura armadura e tal Esse navio aqui Não tá muito bom Então Seguinte Acho que eu vou tirar Esse cara daqui Antes que ele exploda Vai Vai Vira aí com tudo Começa a vazar Apesar de que né Tá dando um belo De um dano né galera Tá pegando fogo Não tá Como é que tá Nossa ele tá levando Fogo Concentrado de todos Os navios Eita repara o foda Pegou fogo E aí tiozinho Como é que tá aí Fogaré Não tá Não tá né Esse aqui vai ter que Né Fugir Entra aí no meio Dos outros navios Pra escapar mesmo Opa Tá dando uns tiros ali Nossa O alcance dele é bom mesmo Esse aqui é bonzinho Agora os outros que estão Começando a levar aí Você tá na hora de Meter bala explosiva Você também Você ainda não Você ainda tem Que virar um pouco E tal Mas tá quase na hora De meter bala explosiva Assim Pronto Tirou em todo mundo Cast reload Mas sai Explode aí Essa bodega Fogo ali Já pegou Tá dando esse efeito De luz Aqui tá pegando fogo Ali ó Aqui também Já tá pegando fogo Também Vai todo mundo aí Nossa Pegou ali O cara passou ali Na frente de todo mundo Já desistiu da vida Né Tá routing Ok E aí ô Tiozinho Do canhão Fodão Ele explodiu Né Tá Começa a virar aí De novo Canhão De dois mil Quilômetro De alcance Já pegou fogo Ali também Desse naviozinho De Mas vamos sair de perto Aqui Senão você vai Explodir junto Cara Tá E começa a vir Aqui ó Aliás Vamos pegar todo mundo E falar que vocês Tem que vir pra cá Porque Se eu fizer isso Olha lá Todos tem que vir Não Desgrupa Todo mundo tem que vir pra cá Eles vão começar a virar Independente Uns dos outros Pra ir pra lá Os caras já Se renderam ali Pode ser que exploda Alguma coisa aí Né Vamos ver Os caras aqui ó Bala explosiva Tá fufando Bala explosiva também Tá fufando Esses caras aqui Passando no meio Ali ó O outro pegando fogo E ó Já pegou fogo também É Não vai sobrar Muita coisa não Aí Esses caras aqui Bala explosiva Fast reload Explosiva Fast reload Explosiva também Fast reload Logo logo Vai tacar fogo Então ó Já pegou fogo ali Aqui ó Também pegou fogo Vai se render Falta um cara Que tá aqui Então Faltava um cara Que tava ali Faltava um cara Que tava ali GG Galera Se rendendo aí Perdeu alguém Perdemos ninguém Levamos bastante dano No cara de metal Mas o cara de metal É de metal Ele não explodiu Nem nada De certa forma É um pouco de sorte Porque a gente nunca sabe Quando vai explodir Ele levou o dano Do time inteiro Então apesar de não ter Lá Aqueles Trocentos milhões De canhões Do Warrior Class Pelo menos Ele tem Uma armadura Muito respeitável Ok Deu pra dar Fazer o que tinha que fazer Pega esses caras aqui também Isso aqui é um só Não precisa fazer nada Maravilha Junta aí Repair Na galera 4.500 de reparo Muito bem merecidos Na próxima turno Eles estão prontos Pra outra Deixa eu ver Como é que vocês estão Tem que relembrar Muita coisa pra gente Lembrar de cabeça Então um exército Já foi Outro exército Puts Esse aqui vai ficar Pro próximo turno Esse aqui Deixa eu ver Eles podem sair já Ou não Se sair fica Menos um Um não é muito ruim Posso deixar aí Vamos fazer uma leve Infra Depois eu coloco aí Mas a princípio Dá pra tirar Essa galera aqui Né No próximo turno Já Beleza Galera Vou ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Espero que vocês também Estejam entrando em pânico Junto comigo Por causa disso aqui Que vai acontecer Nessa pequena batalha Que tá presa acontecer Talvez eu faça uma emboscada Pra ver se eles caem nela ou não Mas a gente vai ver Beleza Então se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Curtam e compartilhem os vídeos Que eu gostei bastante Seguem no Twitter e no Facebook Não se esqueçam do sorteio Do World Total War on Hammer Que eu nem lembro Se ainda tem da T Beleza Então valeu E falou Tchau 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 Tchau